Olá, tudo bem? Um filme que é passar na Band é Unidas pela Vida, um filme de drama de 2013. Quando o Annie Parker descobre que está com doença, mesmo a doença de sua mãe e de sua irmã, ela perde o controle e de sua vida se torna um caos. Sua vida se torna um caos, decidida a não desistir. E ela conta com a ajuda de um pesquisador que está tentando provar que a doença pode ser genética. Unidas pela Vida é um filme de 2013, é um filme que tem drama. Se você gostou dessa notícia, se inscreve no canal para ter mais notícias de filmes e de série de filmes. Tchau!